galera vou ensinar vocês aqui a configurar o aplicativo smart stb para ele pegar os nossos canais primeira coisa você vai vir aqui ó em lg story ou lg content vai depender da sua lg vai clicar nele e vai procurar o aplicativo smart stb hoje nós vamos configurar o smart stb vamos procurar ele aqui vamos procurar ele aqui cliquei errado aqui sem querer colocar em pesquisa logo aqui o smart stb é isso daqui ó e vou ficar instalar quando eu instalar ele eu não vou abrir e aí 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 e já tá baixado agora eu vou nas configurações configuração de internet como eu tava aqui via cabo vou clicar aqui se você tiver em rede wi-fi vocês cliquem em rede wi-fi e aqui vocês vão clicar em editar e aqui vai ter essa opção definir automaticamente vocês vão desmarcar essa opção e vão lá embaixo em dns o dns que tiver de vocês você vai mudar vão colocar o seguinte dns 109 ponto 2 3 6 ponto 80 ponto 13 depois disso vocês vão dar um entrem e vão clicar em conectar e pronto apareceu ali ó conectar na internet agora o que é que vocês vão fazer vocês vão sair desligar a tv e ligar novamente novamente e aí e aí e aí e aí Depois que baixar, você vai lá abrir o Smart STB Procura ele aqui, ó Como você acabou de baixar, ele vai estar lá atrás Aqui, ó Smart STB Só abre ele Vocês estão vendo, ó Abri ele, coloque o português E ele já vai estar a opção Pra você colocar o login e senha Aí nesse caso você pede o login seu do seu revendedor Que ele vai te mandar o login e senha pra vocês Eu vou pausar aqui o vídeo Daqui a pouco eu volto mostrando o usuário e senha